Ae, direito, ae, bem-vindos ao Nürburgring Ae, nossa, aqui já cancela, velho Mas seguindo não, ela cancela ali, mas não pega da direita, pega da esquerda Aqui é o teu Escute? É, crash? Ah, ok, obrigado Ih, esquerda sai, vai ter que sair Teve batida Golfe, Porsche Nossa, que pesão, mano, olha isso, olha o DT da Nürburgring Olha o R34 Olha, todo preparado pela distribuição Cargação, parte Crirei coragem pra ir, o bagulho parou Controle de tração ligado, não vou desligar, por enquanto Oficial de um DTG Demorou, câmera conectando Olha quem que vai sair na minha frente lá, Marcos DTG Ah, monstro Será que dá pra mim? Pega nas curvas Pega nas curvas Mas se pôr o Diego no piloto aqui A hora que ele frear, você passa Não, não aguento não Ele recusou, velho Ele vai dar a volta Da rotatória, velho Não podia, tinha que ter virado a direita Não podia? Não, acho que sim Ó, Lotus, velho Não esquece, vai seguir no Vai seguir em coisa, não vai no Não vai no meio? Não, vai no meio, não da esquerda Tem que colocar, você coloca pra mim aí? Põe e tira, sei lá Tá gravando Abaixa um pouco, pode Pera aí, pera aí Ah, mas tem o seu lado aí também, caralho Ah, tem o meu lado também? Por isso que eu mandei você vir aqui Porra, tô aqui, velho Você precisa pôr o cinto, velho Caralho, tô aqui, velho Igualzinho no Assetto Corsa Caralho, mano Toma aqui, caralho Vai na noite, professor Olha a felicidade do Taparelo, mano Isso é louco, filho Igualzinho no Assetto Corsa Passa aqui Vai aqui, direita, isso aí Então joga aqui, agora dá a freada na terceira e vira Apex, apex Mantém Agora fechadinha Bem lá dentro, bem perto da parede Agora abre e vai Cuidado aqui, cuidado que ainda o bagulho tá... Aqui é a curva, né? Aqui é a curva que a gente vê os moleque Freia aqui Não tem ninguém atrás, olha, joga aqui dentro Agora joga, abre lá na... vai reta pra isso Aí... Caralho Vai, vai, velho Olha o moleque Agora joga pra excluir pra ver se não tem ninguém bem Joga agora bem no meio Aí deixa eu espalhar pra lá Aí Ainda aqui Joga pra direita lá do outro lado E pisa forte no meio Agora vira Aí, caralho, tá vendo, velho Abre, abre, velho Aí Extracionou já Caralho, difícil lá no retrovisor guiar essa porra, velho Dificílimo, mano Vai ali também, Marcos Bem atrás Aí aponta lá pro muro agora e acelera reto Tá até pegando aquela água dele aí Agora mete o barco Beleza? Vai, 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 vai Direito e direitinho aqui Vai, 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 vai Cuidado que tem gente vindo Mas não freia, vai pra direita Não, não freia, mano Vai e continua indo Mas quando você vê o carro não entrou Só que você já entrou, velho Apex, dá seta pra direita Deixa o carro passar Vai aí Agora vai de frente Agora joga aqui na esquerda no Apex Que vem perto do outro, né Vai, vai, vai Abre Agora joga direto de novo aqui na esquerda E abre de novo Vai aqui, vai aqui Agora freia aqui no espinho Vai feia, forte Joga aqui no meio Cuidado que ele já joga pra direita É, ele tá certo Será que aqui é um pujou forte? Que curva forte Ah, eu lembro dessa curva Caralho Que sensação do caralho Sem palavras Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já tinha um pouco Vem aqui, tinha um pouco aqui Agora acelera Acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera Aí, agora freia forte Esquerda Faz igual o freio, Fred Pega aqui Já tá Já joga aqui dentro Já faz igual o freio Sério? É Agora vai reto aqui, ó Reto, reto, reto isso Vai pro muro Vai indo pro muro Agora vai na esquerda É essa que eu falei pra você Que custaram a roleta Agora dá certo pra direita Você vira uma pá de cara Nossa, tá vira uma pá, mano Fica aqui Vai tá certo Vai tá certo Vai tá certo pra direita Aí os caras sabem e te passam E até arredondar em meio E até arredondar em meio E até arredondar em meio E até arredondar Bom, aqui o freio vai pro fundo 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 Porque os caras podem espalhar e abrir em você Olha lá Ah, é farol mais devagar É líquido, galera Tá, não Farol Olha que teve alguma Outro acidente Mas você tem que ligar pros cadernos Quando tá piscando, ó Tava amarelo ali Aqui abre bastante É Esse pontinho no chão Você vira pra dentro Pega no meio Mas vai fazer devagar E aqui começa a abrir Você viu que tem os pontinhos no chão Aham Marcação pra... Não pode zerar agora então, né? É, vai seguir a linha dos caras aí Mais ou menos Tá devagar Aqui Aqui é uma altura forte Bem forte aqui Aqui é por cima Pode desligar a chiquita Vai dar certo pra direita Vai dar certo pra direita É, o hotel nosso aí, ó É, o hotel Aqui, ó Se quiser abrir Vai dar certo pra direita Vai dar certo pra direita Olha que aparelho, cara Isso é, love, love, dreamer Não passa nem wi-fi, velho Não passa nem wi-fi, velho Por aqui, lá, tem uma forte aqui Fiz a forte Forte, forte, forte Bem aberta, velho Agora eu senti o freio Agora tá... Tá faticando? Ah, acho que ainda muito Tá certo aí Agora é uma retona Meu filho, tá passeando também? Caralho, é um ótimo Vai, caralho Passa, mano É um ótimo É um passarão? É, deve estar igual ao seu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Nossa, ele olha Aqui é uma retona que tem Mas é uma retona que... Ela sobe, né? Vai, vai seguindo a linha dele, hein? Ah, eu sei que eu vou mais fazer Eu sei que eu vou mais fazer Essa aqui é fringona Essa aqui é fringona Vai reto aqui, freia igual a ele Isso, agora... Vai, vai, vai Abre aí, abre aí Abre aí que tá no meu amigo Forte Não freia não, mano Agora abre Vai esquerda Vai esquerda aí, freia forte Que é uma curva fechada pra direita Entrando aí Agora vai ser... Agora é o carrossel, hein Vai reto, vai reto Vai reto na árvore Aê, já tem quinta Na árvore você breca Entra, entra, entra Aê, continua, agora mantém, mantém Vai, acelera, acelera Calma, não Vai, agora pisa, pisa Pisa, 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 aí Que da hora Carrossel, tirou a virgindade Mano, eu não posso passar ali pro meu carro Eu não sei se minha saia tá viva, mãe Foi da hora ou foi? Calma no splitter, velho Vai, agora freia reto ou esquerda? Esquerda e direita Direita Direita, direitinho, é forte Tem um meio atrás Tem um apex ali no meio, freia Esquerda Mas é que os caras passam Por cima da frente Direita Cuidado que tem um bump aqui Aí, ó Esse bump aqui, ele passa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai passar, vai passar, vai passar Passou Nossa Olha isso YouTubecona, hein, YouTubecona Joga pra esquerda, freia, freia Aí Abre ali do outro lado Aí, freia Freia e já vira Caralho Freia não, mano YouTubecona, cara Caralho Acelera Freia aqui, hein Bom dia, Leite Acho que vou levar você comigo O Mel é mil vezes mais top Eu ainda tô meio com medo, mas tá da hora Mano, medo zero, mas você conhece, né? É diferente Aqui é o pulo, hein Tira o pé, tira o pé, tira o pé, espera passar no pulo E depois freia Aí, freia, direita Já abre que tá vindo uma milhão aí Dá certo Tá de boa ainda Tá de boa ainda Nossa Tá lembrando as pistas Pô Olha, olha É, então é seca, você viu Aham Tá no finalzinho já Mas dá certo pra direita Tá vindo uma milhão aí Cuidado Tá Vai por aqui, é A esquerda Aqui é o mini carrossel, você vai Metade da roda Ali, ó Na frente é o mini carrossel Metade da roda Faz igual ele Metade da roda dentro e metade da roda fora Olha aí Isso aqui é assim, vai isso Vai Já acelera Olha o Silvio atrás Tem marcha aqui ali, tá mostrando uma excelente Freia forte É a última curva aqui, não é? É, essa aqui é a última curva Abre, abre, abre e fecha É Agora bem na grama ali, é, bem no meio Deixa espalhar o carro pra fora E já, agora o diesel já era E abre aqui pra direita Passou o bagulho, você... Solta 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 ou solta aí? Não freia É, dá uma apanhada aqui no... Importa caramba É, dá uma apanhada forte, hein? Aê, caralho, sua primeira volta Aê, porra Aê, caralho Porra, mano Não sei falar a sensação, velho Não sei falar a sensação que é, velho Caralho, caralho, muito, hein, velho É foda, mano Pilotou pra caralho, velho É foda, mano Foda pra caralho Caralho, mano Pode tirar o capacete Fechou de novo, já o track Bateu de novo Caralho, que foda Porra Vai sem frear, mano O freio cola, né? O freio cola, né? Não puxa o freio de novo contigo lá É, tô ligado Caralho, mano Caralho, sua primeira volta, hein Mano, vou te falar Segunda não precisa, velho É, a segunda é muito... Comer o carro eu tô falando isso Ela é muito forte, velho É só a terceira, mano É aquela curva do hotel O resto é a terceira O seu carro então... O Thiago falou que foi em quarta em todas Você pode ir em quarta, velho Você é louco Quarta em todas? Como assim? Ele fechou quarta a pista toda Não, terceira dá pra pôr, eu acho Não sei quanto que roda seu carro Oito mil? Vai até oito mil Um pouco mais Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver